E aí meus amores, vai começar mais um vídeo no canal e eu estou muito feliz, tenho várias novidades para vocês e a principal é que o nome mudou, pois é, vocês devem estar falando assim, ela é doida. Não, gente, eu não sou doida. É porque quando eu criei a minha página, eu não tinha muita noção, não sabia que tinha outras páginas com esse nome, sabe, que era farmácia da depressão underline, não é que tivesse com o mesmo nome, mas já tinha uma farmácia da depressão. E era mais relacionada ao humor que eu queria quando eu comecei a página. Só que eu decidi no meio do caminho que o meu público gostava mais de quando eu compartilhava os conteúdos, a minha rotina, então já não estava vendo mais sentido ficar aquele nome e estava sendo muito difícil para encontrar a página... Voltei. Estava sendo muito difícil encontrar com aquele nome, farmácia da depressão, o canal aqui, então eu resolvi mudar. Teve votação lá no Instagram, então para quem me acompanha já sabe. Para você que acompanha só o canal, meu amor, porque você não acompanha a página. Vai lá, o link está aqui na descrição. Vai ter sorteio, participa também, certo? Dia 29 agora. Vou explicar tudo para vocês. E antes de começar a estudar, eu já dei uma olhada nas redes sociais, fiz a foto do sorteio que está rolando lá no Instagram, então se você quer participar é só clicar no link e seguir as regras. Eu sempre anoto coisas na minha agenda do que eu tenho que fazer, é uma forma de eu controlar um pouco do meu dia. Outra coisa muito importante, eu tenho a agenda e o plano, só que o plano eu deixo só para as coisas da página e do canal, então eu sempre estou acompanhando, anotando as ideias. E a agenda eu deixo nas minhas anotações da faculdade, dos estudos, principalmente agora para a monitoria de microbiologia. Eu separo todo o conteúdo que vai cair naquela prova, então nesse caso, que é a prova de monitoria, não é todo o conteúdo do semestre, né? Então é só uma parte, eu já separei. Vejo qual é a parte que está faltando eu concluir, ou qual eu não tenho um resumo pronto ainda, para poder fazer e ficar mais organizado. Isso evita que você fique se levantando, atrapalhando o seu estudo, porque esqueceu de alguma coisa, certo? Então já está tudo ali, é bem mais fácil. Música Música Pois é, meus amores, já são 6 horas, a alienação está bem ruimzinha, fraquinha, porque é contra a luz aqui, onde eu estou estudando, vocês podem ver que está bem escuro, eu já terminei a maior parte do resumo, certo? Música Aí eu vou fazer uma pausa para comer alguma coisa, porque a gente precisa repasar o nervo de norma, e já volto. Música Não me envenga essa pessoa que quer sair aqui no vídeo, olha isso! Música 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 Cabelado, né? Eu, mas enfim... Gente, eu já terminei tudo, a dica que eu posso dar para vocês em relação a estudar para microbiologia é sempre estar lendo o conteúdo, porque é um conteúdo que cobre cada detalhe, a maioria dos professores, então você tem que saber muita informação sobre uma bactéria, tipo, só não existe, não existe só uma, existem várias. Então, eu sempre faço assim, eu fico lendo, leio várias vezes o mesmo resumo, depois eu tento ficar meio que decorando, para saber já e não precisar estar sempre olhando para o papel. Depois que eu faço isso, eu ou falo com alguém sobre o conteúdo, ou eu fico falando sozinha mesmo, porque a gente ajuda muito. Em comentários, se vocês também fazem isso para estudar, ou vocês usam outro método, ou acham, tipo, isso muito estranho, mas, gente, quem faz, ou então, pelo menos, para mim, funciona bastante, eu consigo entender o conteúdo, e deu para tirar nota boa estudando desse jeito, então, é isso, certo? Isso que eu costumo fazer, como eu falei, eu uso a agenda e o planner, e a agenda eu sempre anoto tudo, e vou grifando o que eu já fiz, por exemplo, tem que estudar para monitoria, gravar o vídeo, editar, aí eu já vou riscando o que eu já consegui fazer, então fica uma dica aí para vocês, né? E uma forma melhor de se organizar, porque eu não funciono com bloquinhos de nota, grudado, tipo, ai, tem que fazer isso hoje, ficaria muito desorganizado, então, vou fazendo e que está pronto, eu só risco, certo? Se fizer um resumo mais detalhado, eu posso postar lá no Instagram da página, certo? Ele está completo, todos os resumos, tem de micoses, retrovírus, que é o conteúdo que vai cair nessa prova, tem de vírus, certo? Então, o que dá para fazer desenho, eu faço, tem de estafilococos, eu também trago aqui sobre as doenças, porque a professora cobra, e microbactérium tuberculose, tem mais coisas sobre microbactérium, só que ela só quer a tuberculose, então, eu só fiz esse resumo até aqui. E até o próximo vídeo, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, o link está aqui na descrição, certo? Deixar o seu like, comentar o que foi que você achou, se você quer mais vídeos assim, isso vai me ajudar bastante. Tchau!